Bom, presidente, só por questão de ordem, eu quando ouço V. Exª fazer o seu discurso e trazer a público aqui a sua indignidade, cada dia que passa eu tenho mais vontade de ter a oportunidade de ouvir V. Exª no Congresso Nacional, defendendo o Estado de Rondônia, defendendo o povo brasileiro como deputado federal. Tenho certeza que seria interessante para o Estado de Rondônia. E quanto à questão governista, governo federal, todos os governos que governaram esse país têm seus pontos positivos e negativos. Eu sou antes, durante e depois do governo militar. O governo militar teve um fator decisivo no Brasil. Logo em seguida, nós tivemos dois desastres seguidos, que foi o governo Sarney e logo em seguida o Collor de Mello. E depois de lá para cá, o Brasil vem se acertando com erros, com divergências, mas também com acertos. Da mesma forma, é a Copa do Mundo. Ela terá seu ponto negativo, negativo, mas também traz seus pontos positivos. E quando o Cláudio Carvalho falava também do benefício aqui do governo federal, auxiliando as prefeituras, colocando equipamentos, realmente colocaram equipamentos. Eu tenho aqui no plenário a prefeita Gislane, que é do município mediano de 20 mil habitantes, que recebeu agora uma patrol, uma reta escavadeira importada, além de uma caçamba nacional. Se você tirar a isenção fiscal desses três equipamentos, ele custa para o governo federal apenas 700 mil reais os três equipamentos. Agora, se você pegar a queda de arrecadação somente do mês de março de um município mediano, aqui está o presidente do meu partido, Seringueira. Teve uma queda de 700 mil reais em apenas um mês. Logo em seguida, mais 350 mil. E no ano passado, 6 milhões de reais. Daria para comprar seis vezes todo esse equipamento encaminhado pelo governo federal. Lamentavelmente, o governo federal está quebrando os municípios do Brasil inteiro, principalmente os municípios da região norte, que hoje sobrevive de FPM. É a falta de respeito do governo federal para com os municípios medianos do Brasil. E isso é lamentável, isso é um ponto negativo, sem dúvida nenhuma, do governo do PT.